Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal nesta sexta-feira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, criou regras para facilitar o cancelamento de contratos de planos de saúde. E o repórter Ney Pereira, que está aqui comigo na tela, traz para a gente as informações sobre esse assunto. Boa tarde, Ney. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. O objetivo dessa resolução é facilitar o cancelamento de planos de saúde por parte do consumidor. A partir de agora, as operadoras de plano de saúde ficam obrigadas a aceitar o pedido de cancelamento de planos individuais ou familiar por telefone ou pela internet. As operadoras também ficam obrigadas a fornecer ao consumidor o comprovante do pedido desse cancelamento. No caso dos planos coletivos empresariais, o beneficiário titular poderá pedir a sua exclusão ou de algum dependente diretamente na empresa em que trabalha. Essa empresa deverá informar a operadora que terá um prazo de 30 dias para tomar as medidas cabíveis. Caso a operadora não tome essas medidas, o beneficiário poderá solicitar diretamente à operadora o cancelamento, que terá que fornecer também o comprovante desse pedido. A resolução se aplica somente aos chamados planos novos, ou seja, aqueles firmados a partir do dia 1º de janeiro de 1999 e entra em vigor no prazo de 180 dias. Eu volto com vocês, José Luiz. Pereira, pelas informações, bom trabalho para você. E na próxima quinta-feira, 17 de novembro, o sinal analógico de TV vai ser desligado no Distrito Federal, em nove cidades goianas do entorno do DF. Por isso, moradores devem concluir a mudança para o sinal digital. Segundo o governo, a medida vai afetar 25 canais de televisão. Depois do desligamento, a programação das emissoras estará disponível apenas no formato digital, que possui mais qualidade de som e imagem. O desligamento do sinal analógico iria ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado porque menos de 90% das residências estavam com TV e conversor para receber o sinal digital. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, informa que não haverá mais mudança no prazo. O prazo não será adiado, então, eventualmente, quem ainda não tenha ido e que tem direito a receber gratuitamente o kit, como você chama, em que está o conversor lá, é que vá buscá-lo, porque, dado a data que está prevista para cortar o sinal analógico, quem não estiver realmente com a sua instalação pronta, apta para receber só o sinal digital, vai ficar sem televisão. Estudantes de todo o país participam em Brasília da Olimpíada do Conhecimento, a maior competição de profissões técnicas e educação profissional das Américas. São novos produtos e soluções expostas para quem quiser conferir de perto. A expectativa é receber 100 mil visitantes até o fim de semana. Um carro elétrico que não polui o meio ambiente com custo muito baixo. Esse é um dos projetos da Olimpíada do Conhecimento deste ano. A ideia do veículo é ser compartilhado, como aquelas bicicletas que já existem em muitas cidades do país. Até eu arrisquei umas voltinhas. A equipe responsável pelo projeto é de Feira de Santana, na Bahia, e levou cinco meses para colocar o carro em funcionamento. Por ele ser pequeno, uma pessoa, a gente acredita que vai desafogar mais o fluxo do trânsito em si. E ser aeropoluente vai ajudar a natureza também. Outro destaque dessa edição da Olimpíada é essa casa inteligente. Cada equipe teve 50 mil reais para comprar todo o material. Um dos itens obrigatórios é o reuso de água, além da geração própria de energia e da redução de consumo. O protótipo da casa Lego foi formatado no sistema modular, ou seja, você desmonta e monta as placas. Apenas uma parafusadeira você monta a casa inteira. A Olimpíada do Conhecimento acontece a cada dois anos e é a maior competição de educação profissional das Américas. São 1.200 competidores que vão passar por provas individuais e de equipe durante toda a semana. O que parece uma grande diversão é, na verdade, um instrumento muito útil para incentivar os jovens que estão em processo de formação. O grande objetivo é criar uma oportunidade para a juventude e a família brasileira ter acesso à importância da educação profissional. A educação profissional é, sim, uma escolha boa que o jovem pode fazer. Vai entrar mais cedo no mercado do trabalho, vai ter uma profissão bem remunerada, que evolui ao longo do tempo. O salário inicial, na maior parte das ocupações técnicas para a indústria, é em torno de 2 mil reais. Com mais de 10 anos de profissão, está acima de 10 mil, 12 mil reais, o que é competitivo com a maior parte dos salários pagos nas profissões de nível superior. Em visita à Olimpíada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou a importância da iniciativa para melhorar a educação no país. Eu acho que estimula a inovação, a maior conexão entre a educação no nível médio e a educação profissional. Vem ao encontro daquilo que a gente está promovendo em termos de reforma do nível médio e, evidentemente, essa é a revolução educacional que a gente quer promover. Mais protagonismo e decisão para o próprio jovem, interface direta com a educação profissional e mais empregabilidade, onde ele vai facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, que é uma coisa muito positiva. A Olimpíada do Conhecimento é aberta ao público e todos os projetos podem ser conferidos em Brasília até o dia 13 de novembro. A entrada é gratuita, das 9 da manhã às 5 da tarde. E você pode tornar o Natal de uma criança mais feliz. Começou hoje a campanha Papai Noel dos Correios. Em todo o Brasil, as cartas enviadas pelas crianças serão lidas e selecionadas pelos funcionários da empresa. As que atenderem aos critérios da campanha vão ser disponibilizadas para adoção na casa do Papai Noel ou em outras unidades. A meta é atender aos pedidos de presentes de crianças de baixa renda. O presidente dos Correios explica como vai ser a campanha. É um trabalho voluntário feito por todos os funcionários dos Correios que fazem uma triagem dessas cartas. A carta tem que ser manuscrita, não pode ser a cartinha feita no computador e enviada. É focada principalmente na área educacional e existe todo um processo para dar vazão a esse pedido. As crianças escrevem para o Papai Noel. Essa carta é triada, é colocada à disposição em diversos centros. E as pessoas vão lá e adotam essa cartinha. Vão ler, tenho certeza, vão se emocionar. E os relatos são fantásticos. Vamos participar então, né? Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.